O policiamento foi reforçado em Manchester enquanto a polícia investiga o atentado que deixou mortos e feridos durante um show da cantora Ariana Grande em uma arena da cidade. As autoridades informaram que mais três homens foram detidos nesta quarta-feira suspeitos de terem relação com o ataque. Um jovem de 23 anos já havia sido detido. As novas detenções acontecem um dia depois de o governo ter ativado o nível máximo de alerta terrorista, com base na suspeita de que o autor do atentado teve cúmplices que permaneciam soltos. O principal suspeito, Salman Abed, que morreu ao detonar a bomba, já estava no radar dos serviços de inteligência. O ministro francês do interior, Gerard Collomb, afirmou que ele provavelmente passou pela Síria. O jovem de 22 anos era de origem Líbia e cresceu no Reino Unido. As autoridades acreditam que ele tenha se radicalizado após uma viagem à Líbia e provavelmente à Síria. A CIDADE NO BRASIL